Eu desejo continuar sonhando, sonhando alto, da maneira que, sonhando grande, da maneira que eu vim sonhando e vim dando certo. E eu vi o melhor de tudo que eu vim vivendo esse sonho, dia após dia. Eu acho que eu jogo futebol por causa do meu pai. Foi um cara que é louco pelo esporte e sempre falou que se eu quiser jogar futebol eu não poderia beber, não poderia fumar, tanto que, tipo, ele não cumpria, ele bebia, ele fumava, se tu quer ser isso, tu não pode fazer isso. Eu digo para todas as crianças do mundo que um dia pensam em vencer na vida, treinar bastante, se esforçar e sempre perseverar. E eu já sei o dia vai chegar. Tudo vem dando certo, meus sonhos vêm acontecendo, um passo de cada vez e nosso sonho continua.